Olha, agora a gente vai chamar o Alan Garcia ao vivo com uma notícia que acaba de chegar. Uma bebê recém-nascida foi encontrada no interior do estado e existe a suspeita que ela tenha sido negociada dentro de uma maternidade. Presta atenção nesta informação porque o Alan vai chegar com todos os detalhes. Alan, é com você. Oi Bruno, a gente já transforma portanto esse termo de suspeita para confirmar de que a bebê, ela foi sim negociada dentro de um hospital administrado pelo governo do estado de Alagoas por uma técnica que trabalhava neste hospital. A bebê que completa hoje seis dias de nascida foi encontrada no interior de Alagoas. Nós vamos conversar com a conselheira tutelar Maria Eunice Serqueira, que por ser conselheira tutelar está acompanhando esse caso, claro, junto à polícia civil. Eunice, boa noite, tudo bem? Que informações? Nós temos o boletim de ocorrência, temos todas as informações trazidas pelo hospital. Que informações são essas? A gente quer entender, primeiro, se a mãe tem participação nessa negociação e de que forma essa técnica chegou até essa mãe e conseguiu retirar a filha que completa hoje seis anos de, seis dias de nascida. Boa noite para você. Boa noite. Dentro do conhecimento do conselho tutelar, a mãe não tem participação. Ela chegou ao hospital sentindo dores. Inicialmente ela não tinha conhecimento de que já estaria gestante. Quando chegou ao hospital descobriu que estava grávida e no momento de parto. E no primeiro momento ela disse que não queria ficar com a criança, pediu até para as técnicas afastarem a criança ao nascimento. O hospital tentou convencê-la de ficar com a criança, mas dentro dessas conversas houve uma participação de uma funcionária do hospital que com ela intermediou e ela autorizou a entrega dessa criança para um terceiro. Só que isso aconteceu, essa entrega, de fato, no dia 9 de janeiro e só hoje nós temos a consciência desse assunto porque a mãe se arrependeu do ato e voltou à instituição hospitalar para buscar a filha. E foi quando a notícia chegou ao conhecimento da direção do hospital e o conselho tutelar, junto com a polícia de crime contra a criança e adolescente, foram todos acionados para a ocorrência. Para a gente entender aqui, a mãe no primeiro momento não queria ficar com a filha. Ela tem outros dois filhos, não é isso? Não é um filho desejado. Não era uma criança desejada e por isso, enfim, nas razões dela, não queria ficar com a filha. Isso é muito normal. A adoção voluntária, ela não é crime. Ela é normal. A gente já faz muita divulgação desse assunto para que a criança não seja colocada na rua, seja despejada. E aí a mãe, naquele momento, teve essa atitude e o hospital tentou reverter a situação. Isso, o hospital tentou convencê-la a ficar com a filha e ela até aceitou ter o contato com a filha. Mas nesse intermédio de tempo, a gente não sabe como foi o acesso a dar a funcionária para ela. Não sei dizer o que ocorreu de fato, qual foi o tipo da conversa, até porque o celular está prendido, as conversas já foram acolhidas, né? Já houve, a delegacia já ouviu a funcionária, mas nós, desde 10 horas da manhã, tentando localizar essa criança. E graças a Deus, no segundo horário, às 2 horas da tarde, foi quando conseguimos localizar a criança no município de Olho da Água das Flores. E ela está chegada, acredito que daqui uns 5 minutos. Como é que vocês vão proceder nesse trato, né? Já que existe essa situação da mãe, mas ela já se mostrou arrependida, quer, tem direito. E a gente daqui a pouquinho vai discutir sobre essa questão da doação voluntária. Como vocês vão proceder, vão caminhar junto com essa mãe e com a bebê? Pronto. Dentro do contexto de conselho tutelar, promotoria e juizado, foi acordado que a criança será acolhida institucionalmente até que uma equipe técnica ouça a mãe, acompanhe a família, veja as condições dessa mãe, tanto psicológica quanto em razão do porquê dela ter entregue, se ela tem condições de realmente ficar, se é esse o desejo de fato dela. Então, a criança, nesse momento inicial, vai ficar acolhida. Ela foi autorizada o acolhimento dela para o Rubens Calaça e de lá vai ficar a equipe técnica do juizado da 28ª Vara acompanhando o caso. Nessa situação, vai depender da justiça liberar o convívio da mãe com a filha? Sim, sim, porque ela vai passar por uma avaliação técnica, dentro desse contexto do arrependimento, que ela tem um prazo de arrependimento e ela está dentro desse prazo, mas isso não é inevitável passar por essa equipe técnica também para ver se ela tem a condição. Maria, muito obrigado pelas suas informações. Maria Eunice Serqueira, conselheira tutelar da 2ª Região, que acompanha o caso dessa recém-nascida que foi encontrada no interior daqui de Alagoas. Bruno, eu volto com você. Alain, aproveitando a presença da Maria, só para reforçar, se ela tem informação de como essa criança está, como ela foi localizada lá em Olho d'Água das Flores, como é que está a situação dela nesse momento. Ela já adiantou há pouco que me parece que ainda não temos a informação de como essa adoção ilegal, de certa forma, de como aconteceu desse bebê ter sido negociado da parte interna do hospital. Mas ela tem alguma informação a mais de como é que foi a localização dessa criança? Ela estava já com outra família? Como é que foi esse trabalho até a localização dela? Maria, o Bruno Protasso, na apresentação do programa, fez a seguinte pergunta. Se vocês sabem o estado de saúde da bebê, com quem ela estava? Estava com uma família já que se interessava por ela? Ou se estava com parentes? Que informações vocês têm sobre a situação da bebê lá no interior? Ainda não temos essas informações. O que nós sabemos é que ela está com uma família em Olho d'Água das Flores, que provavelmente seja a família que tem o interesse de adotá-la. Mas ainda não temos ciência se é família da funcionária, se é um terceiro que nenhuma das duas conheça. A gente ainda não tem essas informações. E com relação à saúde da bebê também vamos avaliar. Mais uma vez, muito obrigado, Maria. Bruno, a gente permanece aqui na delegacia. A gente chegou praticamente no mesmo momento em que já foi entrando aqui ao vivo, entrevistando a Maria Eunice. Vou tentar colher algumas informações com os agentes, delegado que estiver aqui de plantão. E assim que for possível, eu volto aqui com vocês. Até já. Até já, Alain. Muito obrigado pelas informações. Um caso muito sério que precisa de todos os esclarecimentos possíveis. E a nossa equipe procurou a Secretaria de Saúde de Alagoas, que acabou de informar que está apurando a informação de que uma servidora pode estar envolvida nesse caso de adoção ilegal após um parto dentro do hospital da mulher. Inicialmente, a funcionária foi afastada das funções, enquanto o caso está sendo investigado. Ainda segundo a CESAL, outras medidas administrativas poderão ser tomadas diante dos desdobramentos da apuração da Polícia Civil. A Secretaria acrescenta que adotou todas as providências para garantir a transparência e integridade da investigação que segue em sigilo para evitar interferências no processo. Esse foi o posicionamento da Secretaria de Saúde. através do contato da nossa produção aqui do Cidade. Estamos na delegacia, aguardando a chegada deste bebê e mais informações que podem ser confirmadas até o final do Cidade. A gente pode atualizar as informações desse caso para você que nos acompanha.